A história do batismo do servo da rainha no livro de Atos é frequentemente considerada o início do cristianismo na Etiópia. No entanto, outra tradição da igreja atribui a evangelização da Etiópia a um apóstolo desconhecido para nós hoje em dia. De acordo com a história eclesiástica de Rufino, durante o tempo de Constantino o Grande, dois jovens se pregaram na capital etíope de Aksum. Após a família real aceitar a fé, Frumentius encontrou-se com o bispo Atanasio, que lhe deu os assistentes necessários e o título de bispo da igreja etíope. A bíblia etíope tem uma longa e complicada história, que remonta aos tempos antigos. As origens da igreja ortodoxa etíope e de suas escrituras podem ser rastreadas até o século IV d.C., quando o cristianismo foi introduzido pela primeira vez na região. A bíblia usada por esses primeiros cristãos na Etiópia foi escrita na antiga língua gués, que era o idioma do povo etíope da época. O cristianismo se espalhou rapidamente no país. Durante sua visita no meio do século VI, o viajante egípcio, monge e historiador Cosmas Indicopleuxis, escreveu que a Etiópia era um país cristão. E isso se deveu à predisposição dos governantes em relação ao cristianismo e aos numerosos imigrantes cristãos que buscaram refúgio na Etiópia. Em sua maioria, esses eram monofisistas que, condenados no concílio de Calcedone 451, foram obrigados a deixar Bizâncio. Nove desses colonizadores traduziram literatura litúrgica, construíram igrejas, fundaram monastérios e lançaram as bases da igreja etíope. A tradição monástica atribui os evangelhos da igreja etíope a São Abagarima, que foi um dos nove imigrantes. Ao longo dos séculos, a igreja da Etiópia desenvolveu uma versão única do cristianismo, que incorpora elementos da cultura e tradições locais. Além disso, ela abrange textos adicionais, como os pseudepígrafos, que não são considerados parte do cano de outras tradições cristãs. Hoje, a antiga bíblia ainda é amplamente utilizada pela igreja ortodoxa etíope e é considerada uma parte importante do patrimônio cultural e religioso do país. Ela difere de outras bíblias em alguns aspectos. Uma das principais diferenças é que inclui vários livros adicionais que não são considerados parte do cano da maioria das esculturas cristãs, conhecidos como pseudepígrafos ou apócrifos. Outra diferença é que a bíblia etíope é escrita em guéis, uma língua antiga falada na Etiópia que não é usada em outras partes do mundo. Acredita-se que a bíblia etíope não seja tão conhecida no ocidente e entre as comunidades não etíopes devido à falta de traduções para outros idiomas e ao fato de a igreja etíope ser uma comunidade relativamente pequena e isolada em comparação com outras denominações cristãs. Além disso, ela possui suas próprias práticas litúrgicas e espirituais únicas, quase desconhecidas para estrangeiros. Outro motivo para a obscuridade dessa escritura são os textos adicionais incluídos nelas, conhecidos como pseudepígrafos, considerados não canônicos pela maioria das outras tradições cristãs. No entanto, nos últimos anos, o interesse pela bíblia etíope e suas características únicas tem crescido, à medida que esforços têm sido feitos para torná-la mais acessível a um público mais amplo por meio de tradução e pesquisa acadêmica. Escrita na língua morta da Etiópia, o guéis, ela é quase 800 anos mais antiga do que a versão King James. É a primeira bíblia cristã ilustrada do mundo e foi descoberta em um remoto mosteiro etíope. Os incríveis evangelhos são chamados de Garima, em homenagem a um monge que chegou ao país africano no século V. De acordo com uma antiga lenda, Aba Garima chegou de Constantinopla em 494 e conseguiu copiar os evangelhos em um dia com a ajuda do Criador que atrasou o pôr do sol. Vamos então explorar o conteúdo da antiga bíblia etíope, uma das primeiras bíblias ainda intactas. O antigo testamento da bíblia etíope inclui os livros do Pentateuco que tratam da criação do mundo e da história dos israelitas, bem como das leis que foram dadas por Deus. Também estão presentes os livros históricos, livros de sabedoria e livros proféticos que contêm poesia, literatura de sabedoria e ensinamentos sobre como viver de acordo com as palavras registradas pelos profetas. O novo testamento da bíblia etíope inclui os evangelhos que narram a vida, os ensinamentos, os milagres, a morte e a ressurreição de Jesus. Os atos dos apóstolos que relatam a história da igreja cristã primitiva, as epístolas que contêm ensinamentos e orientações para as primeiras comunidades cristãs, e o apocalipse de João que apresenta uma visão dos tempos finais e o triunfo final de Deus. É interessante saber que existem dois manuscritos conhecidos como Garima I e Garima II, sendo que o Garima II é provavelmente o mais antigo. Eles receberam esses nomes em homenagem ao santo Aba Garima, que como mencionado anteriormente, é creditado com os evangelhos. O manuscrito Garima I contém 348 páginas preservadas e começa com 11 tabelas canônicas ilustradas em arcadas. Em seguida, apresenta os textos dos evangelhos venguens, a língua etíope do reino de Aksum do século IV ao VII, que se tornou e continua sendo a língua religiosa da igreja etíope. Já o manuscrito Garima II, também escrito em inglês, é um volume de 322 páginas. Ele possui 17 páginas ilustradas, incluindo quatro retratos finos dos evangelistas que precedem seus respectivos evangelhos, além de um retrato separado de Eusébio de Cesaréia, que precede suas tabelas canônicas. Os retratos de Mateus, Lucas e João são apresentados frontalmente e são notavelmente diferentes, enquanto o retrato de Marcos o representa em perfil no trono episcopal de Alexandria. Outra página ilustrada representa o templo de Salomão ou possivelmente a fonte da vida, apresentando uma escada de formato único na iconografia cristã. As miniaturas presentes nos manuscritos Garima seguem um estilo bizantino difundido e são estilisticamente datadas do século VI. Embora o texto tenha sido certamente escrito na Etiópia, alguns estudiosos como Marilyn Heldman argumentaram que as páginas ilustradas podem ter sido importadas prontas da antiga Síria ou Egito, enquanto Jacques Messier sustenta que tanto o texto quanto as ilustrações foram sem dúvida produzidos na Etiópia. Os textos dos dois manuscritos diferem e o Garima 1 não parecem derivar diretamente do Garima 2, o que sugere que a tradução comum da qual eles derivam provavelmente é consideravelmente mais antiga. Isso indica que a tradução etíope dos Evangelhos pode ser mais antiga do que se pensava. A capa do Garima 1 é a original, tornando-a a capa mais antiga ainda anexada. Ela é feita de cobre com douramento e possui um suporte de madeira, apresentando uma decoração central com uma grande cruz. Os buracos na capa que provavelmente abrigam joias estão vazios. Essa incrível relíquia está guardada no Mosteiro de Garima, localizado perto de Adwa, na região norte do país, especificamente na região de Tigrai, a uma altitude de 7 mil metros. A sobrevivência do Evangelho etíope é notável, considerando os desafios enfrentados pela Etiópia, incluindo invasões muçulmanas, invasões italianas e um incêndio que destruiu a Igreja do Mosteiro na década de 1930. A história exata da descoberta do Evangelho etíope não está clara, mas sabe-se que viajantes acidentais encontraram o livro na década de 1950 e tiraram fotografias dele. Essas fotografias, posteriormente, serviram de base para um exame detalhado e estudo do livro, confirmando seu imenso valor histórico e cultural. As datações por carbono situam o Evangelho entre os anos de 330 e 650, o que coincide intrigantemente com o período em que Abagarima chegou ao país. Embora a tradição sugira que ele tenha concluído a tarefa de copiar os Evangelhos em um dia, as evidências sugerem que é bastante possível que ele tenha segurado em suas mãos o primeiro volume da antiga Bíblia. Blair Pride afirmou em uma entrevista, A Etiópia tem sido negligenciada como fonte dessas coisas fantásticas. Muitos desses antigos relicários cristãos só podem ser alcançados por meio de caminhadas e escaladas até mosteiros remotos, pois as estradas nessas áreas montanhosas são limitadas. Os Evangelhos de Garima foram mantidos em um local alto e seco, o que os ajudou a serem preservados ao longo dos anos. E eles são mantidos no escuro para que as cores pareçam frescas. É importante ressaltar que a informação sobre as páginas do Evangelho de Garima sendo grosseiramente costuradas durante uma restauração na década de 1960 e algumas delas estarem se desintegrando e difíceis de virar não foi mencionada anteriormente. Não possuo informações específicas sobre esta restauração ou as condições das páginas do Evangelho. No entanto, é válido mencionar que existem esforços em andamento para preservar e restaurar pinturas, murais e textos religiosos na Etiópia, incluindo os Evangelhos de Garima. Esses projetos de restauração são significativos e requerem permissão das autoridades da Igreja Etíope. A Etiópia possui uma rica história e cultura e ainda há muito a ser descoberto em seus cantos escondidos. A exploração e o estudo desses tesouros históricos podem revelar conhecimentos menos conhecidos, mas altamente significativos. Apoiar iniciativas de preservação e compartilhar informações sobre essas descobertas pode contribuir para a valorização e divulgação desse patrimônio cultural. Se você gostou do conteúdo e é novo por aqui no canal, se inscreva porque toda semana eu trago conteúdo novo para vocês. Deixem também o seu gostei que ajuda o canal muito. Esse vídeo vai ser divulgado para mais pessoas. Fique à vontade para comentar o que achou do vídeo e compartilhe com os amigos e familiares.